Começando aí o vídeo do canal Léo da Fã, diretamente aqui na feira de gado de afogado em gazeira Se inscreva aí, se inscreva, curta, compartilha aí os vídeos, beleza? Vou currar o dia 26 de agosto de 2023, beleza? Vou registrar aí alguns créditos pra vocês e registrar o guarda aqui disponível, beleza? Bom dia, bom dia galera do YouTube, começando aí o vídeo do canal Léo da Fã Se inscreva aí, se inscreva, curta, compartilha, deixa o joinha Hoje dia é 26 de agosto de 2023, estamos aqui na feira de gado de afogado em gazeira Tá o curral galera, hoje tem pouco gado, não tem muito O mau gado que tem aqui na gente vai registrar pra vocês, beleza? Vou registrar aqui alguns preços É só você que não é inscrito aí no canal, que se inscreva, que compartilha os vídeos E deixa o joinha Fala Pedão! Aí, o amigo Pedro Florença ali Chama Pedro É nóis Galera, estamos aqui no curral do amigo Fábio As parelhazinhas aqui, ó Show de bola O que o Paulo são esses? 4 e 200 4 e 200, né? 4 e 200, galera Aqui, ó As parelhinhas do amigo Fábio Beleza Ó, mansinha de cajá também Aí, ó Show de bola as parelhazinhas É nóis Olha, show de bola as parelhinhas aqui do amigo Fábio Aqui de afogado em gazeira Aí, ó Show de bola os gazeiros Esse outro aparelhazinha aqui também Olha o valor das, você faz? 4 e 300 4 e 300 Essa daqui, pessoal Passadinha no carro também Não, só de arrasto Só de arrasto, né? É a galera que é só de arrasto A parelhazinha é show de bola 3 e 300 3 e 300, né? 3 e 300, galera Essa daqui, ó Se não é inscrito aí no canal, se inscreva Curta, compartilha Deixa eu ir Deixa eu ir Deixa eu ir Show de bola 3 e 300, né? Essa daqui Tem um solto ali Isso aqui é solto, né? Isso aí Por causa daquilo do nosso amigo Fábio Aqui de afogado em gazeira Vou mostrar esse outro aqui direitinho pra vocês Feira de gala de afogado em gazeira Curta, compartilha Deixa o joinha Vamos vir aqui Vou mostrar esse gala que é disponível aqui nesse currão Olha, show de bola aí, ó Se o dono não tá por aqui pra gente se informar dos preços Feira de gala de afogado em gazeira Curta, compartilha Deixa o joinha Se inscreva aí no canal Outra aparelha de De toura Foi pisei Rota Se não é inscrito aí no canal Se inscreva Se não tá por aqui A gente vai perguntar o preço Mas a gente vai deixar registrado aí pra vocês, beleza? Curta, compartilha Deixa o joinha Se inscreva no canal É isso aí Bezerrinho, galera Garrote Deitado ali, sossegado Não tem nem como perguntar o preço Se o dono não tá por aqui, gente Deixa o registrado aí as imagens aí pra vocês, beleza? Feira de gala de afogado em gazeira Estoura, um show de bola, né? Tô de bola aí, cara Tá calado? Tá calado? Não, não, pô Depois tem que me levar A gente vai fazer o pato E aí Depois tem que me levar E aí Vem aqui Vem cá 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 A magalha Ela é disponível aqui no curral E essa aqui Eu vou comprar ela Essa aqui É aquela vizinha Tudo bom lugar Tudo bom É, eu Não era Nem na ponta dele Estava que é o Melora E aí A rotada da Melora aqui Show de bola Curta, compartilha Deixa o joinha Feira de gado de afogado Em gazeira Todas as feiras que acontecem Aí todo sábado, galera Curta, compartilha Seja no canal Aqui é a nos curral, galera Vou perguntar a preço Aqui só pra fazer os vídeos Do gado e pronto Gado aí disponível Feira de gado de afogado Feira de gado de afogado Todos os sábados Aqui é o gado Cheio de sangue O gado O gado O gado Aqui é o gado Aqui Boa Curta, compartilha Deixa o joinha Se inscreva no canal Aí galera Estamos aqui no pátio Aqui na parte da feira de gado de afogado Em gazeira Como é que gado Bom Já são as parelhas Fica ligado bom aqui Curta, compartilha Deixa o joinha, se inscreve no canal Charada boa, tá vendo? Paredo melhor de futebol Vem massinha também, né? Pera de gado da falgadonha zera Opa, que bom Paredo de futebol também, né? Massinha Aí galera, aparelho Bem, bem, ó Não dá nada Esse outro aparelhozinho aqui, ó Show de bola Não vou nem fazer pesquisa pra eles Só dou uma Firmada aqui pelo meio pra vocês aí Aí ó, o bolas de parelho Ele vai ligar de afogar a lenha zera Outra compartilha Bixão aí, show de bola Aliás, show de bola Massinha assim também Conta o aparelhinho, cara Quanto é o aparelhinho, cara? Tu pedo? Quatro e duzentos Quatro e duzentos Quatro e duzentos Aí, Laurinha, show de bola Quatro e duzentos pontos A pedida do mundo Aí, ó A gente tá daí pra vocês Olha, Rai Vai ver que os aqui são mansos Aí, mansinho, mansinho Tá vendo? Show de bola O aparelhozinho aqui do chá registrado pra vocês Curta, compartilha, deixa o joinha Se inscreva no canal Não é Laura, não é Laura ainda, né, velho? O aparelho bonito danado No mínimo aqui A pedida deve ser vizete ou oito mil pontos Vai ficar arrumado, né? Feira de galho de afogado, galera Essa feira que acontece Todos os sábados aqui Afogado nem na zero de Pernambuco Melhorinha aí, show de bola Bem massinho também Pedida aí, sete e duzentos na Laurinha É bonito também, né? É Vamos girar aqui Capa de revista Melhorinha Também, show de bola Curta, compartilha, deixa o joinha Se inscreva no canal Aí, galera Aparelhazinha aí, show de bola Quatro e duzentos Quatro e duzentos Aqui, ó Curta, compartilha, deixa o joinha Então, peça daqui Começa daqui, gente Quatro e duzentos Melhorada aí Show de bola Aí, ó Carmelhazinha aqui Mais olha Essas aqui eu não sei o valor Foi bola também, ó A raquinha de bezerro A raquinha de bezerro aqui, ó A bezerro da raquinha só no seu valor também A raquinha de bezerro Quatro e duzentos Quatro e duzentos Tá pedindo ali É massa também É massa também Isso aí Cuatro e compartilha Fica de afogada em azeira Outras parelhasinha também Massinha também, ó A raquinha de bezerro Mais bichos aqui no pátio Tourão, né? Lora, que show de bola Acho que esse daqui Desse aparelho é do outro lá Né, nego? Massinha Tá aí, galera Feira de bezerro da raquinha de afogada em azeira Curta, compartilha Deixa o joinha Se inscreva no canal Só um pequeno vídeo aí Pra deixar registrado aí Pra vocês aí, beleza? Dizem, bom galera Aqui Peraí, vamos lá Aqui Peraí, vamos lá Pra não currar, ó Peraí de afogada em azeira Curta, compartilha Deixa o joinha Bichãozão Peraí, amigo Esse bichãozão Esse bichãozão, galera Pichão raçado Tá vendo como é bonita? Pichão com raça com força O peixe de bezerro, meu patrão não sei não um só hoje vendeu por 3.600 3.600 3.600 galera um pelo outro uma relação boa também assim também esse cara é vermelho mais bonito que tem bom 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 dia, pessoal. Aí que joga o SEMSEX, sabe? É um massa, sabe? E aí, Gaboi? Tchic, 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 tchic Isso aí, Rota, é show de bola, galera E aí, galera? Esse foi o vídeo Se você gostar aí, curta, compartilha Deixa o joinha, beleza? Vida de cada fogado em raseiro Fui